Sr. Ministro, como deve compreender, eu eleito como sou pela região autónoma da Madeira, vou trazer novamente a questão da Venezuela a esta comissão. Nós acompanhamos naturalmente com particular atenção esta questão e queria-lhe colocar a seguinte questão. O Presidente do Governo da Madeira sugeriu há poucos dias que se utiliza as redes dos centros portugueses na Venezuela, que são mais de 24, são 25 centros sociais portugueses na Venezuela, como sabe a nossa comunidade é grande e é diversificada por todo o país, ou seja, um país grande com muitos centros portugueses que conhecem bem a realidade do terreno, que conhecem bem os problemas individuais da comunidade, da vasta comunidade e que estes centros estão dispersos por todo o país, por toda a Venezuela. Portanto, a sugestão que nós apresentámos oportunamente foi utilizar o Governo português a apoiar estes centros sociais portugueses na Venezuela, que conhecem bem a comunidade, que conhecem individualmente essa comunidade e que este apoio a estes centros poderá ser a melhor forma de se chegar ao apoio à comunidade portuguesa. Também os nossos consulados lá na Venezuela também poderão ter um apoio muito importante e um papel muito importante no apoio à comunidade. A segunda questão tem a ver com o adido para as questões sociais em Caracas, na nossa Embaixada na Venezuela. Na pasta de transição do anterior sábado das comunidades foi passada esta sugestão para que se nomeasse rapidamente um novo adido para as questões sociais na nossa Embaixada em Caracas e eu gostava de saber o ponto de situação desta questão. Por último, a questão da TAP, como disse muito bem o Sr. Ministro, é uma questão muito importante, é uma ligação aérea imprescindível e se há momento que essa ligação aérea faz mais razão de existir, é precisamente agora. Qual é que é a orientação política que o Governo deu e tendo em conta, ainda por si, uma posição grande que tem na direção da companhia aérea, como acionista? Qual é que é a orientação política que o Sub-Ministro dá à transportadora, ou que o Governo dá à transportadora, para que não abandone a Venezuela e mais do que isso, para que volte a haver uma ligação direta entre a região autónoma da Madeira, que já houve, entre a região autónoma da Madeira e também a Venezuela. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado.